O Colégio Militar de Pato Branco participou hoje do ato cívico da Semana da Pátria que está acontecendo durante esta semana na Praça Getúlio Vargas Para os alunos, a primeira participação do agora Colégio Militar de Pato Branco nos atos da Semana da Pátria O Colégio da Polícia Militar de Pato Branco sente-se honrado em participar nessa abertura da Semana da Pátria e os valores são de respeito, de orgulho, do patriotismo a gente tenta sempre voltar com esses valores nos nossos estudantes A estudante Agatha Luiz, estudante do nono ano diz que a experiência tem sido positiva no Colégio Militar É muito legal e tipo, eu acho realmente bem prazeroso estar aqui representando na Semana da Pátria do 7 de setembro, iniciando a semana, é bem legal A diferença da disciplina imposta aos alunos do Colégio Militar se percebe nas atitudes Uma delas é chamar o repórter de senhora como se referiu na entrevista o estudante Agner Martins Está sendo algo muito confortante pra mim a disciplina é uma coisa assim pra alguns apenas, é um negócio mais rígido mas traz um conforto e uma segurança também porque a gente ali está seguindo umas redes e traz uma segurança de futuro mesmo educação, nós podemos acreditar ali temos, no caso, sempre podemos ter essa fé na instituição de ensino em si, em geral Os mais pequenos também entram no ritmo do rigor na disciplina do Colégio Militar Carlos Henrique Matei está no oitavo ano Está aprendendo bem, está sendo essa disciplina dentro da escola, está sendo importante? Está sendo sim, principalmente da disciplina que é muito importante saber ter o respeito das pessoas e também por causa da educação que é ótima, está sendo ótima nesse colégio e eu estou gostando bastante do colégio Terminada a solenidade não ocorre aquela debandada geral Os alunos obedecem ao comando e dois a dois voltam ao ônibus para retornar ao Colégio Militar Disciplina e respeito itens fundamentais para qualquer sociedade prosperar Ordem e progresso está na nossa bandeira